Oiê! Cheguei no pico do Paraná! Passar aqui então? Só um louco pra chegar aqui não? Tá gravando? Pariu! Nossa! Mãe que nóis só! Só ferro! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Ha! Que louco! Tá bom! Não dá zoom, querido! Dá zoom! Nossa! Nossa, essa casinha lá embaixo! Michuruka! Michuruka! Nossa! Nossa! É muita coisa!